A questão de... A Europa sempre foi assim. Sim. Então, de organização de treino, o modelo, tal, tal. Então, os caras têm cinco auxiliares. Entendeu? Então, são coisas que... É uma comissão grande, boa, que ajuda muito. Por exemplo, eu estou falando... Eu quero uma oportunidade dessa para eu trabalhar com jogador de qualidade, com grupo bom. E também, a gente tem alguns parceiros, né? Começando com a BetSat, que é a nossa parceira aí de Bet, nosso patrocinador oficial. As melhores odds. É só clicar no primeiro link na descrição. Eu recomendo. Tem as melhores odds e as melhores promoções. Agora eu estou numa nova fase. Eu estou... Eu coloquei uma pedra em cima disso. Eu quero continuar. Esse é o meu desejo. Mas, assim, eu tenho que ter um projeto sólido hoje para voltar. A questão da base, eu sempre falo, o fortalecimento do clube, o crescimento do clube. Eu quero poder criar alguns processos junto com o clube. E poder também ter esse tempo de trabalho. Porque se não for assim hoje, hoje realmente eu tenho falado não para algumas situações. Porque a partir do momento que... São seis, sete anos já trabalhando. Então, agora eu já passei a primeira etapa. Qual é a primeira etapa? É vivenciar algumas questões como treinador que eu tinha algumas dúvidas. Hoje já não. Hoje elas estão bem claras e resolvidas dentro de mim. Então, eu já estou preparado para assumir clube. Independente do clube. Então, é isso. A primeira é você gostar, amar muito o que você faz, se preparar. Eu me preparo todos os dias, vejo jogos. Acabei... Minha licença pro agora da CBF que precisava, eu acabei. Constantemente eu fico vendo as divisões de jogos, mercado de jogador, europeu, brasileiro. Uma coisa que eu faço com frequência. E a questão da identificação, né? A identificação com aquilo que você gosta, que é ser treinador. Mas como eu disse, né? As questões... Eu não tenho... Por muito tempo eu fiquei falando não para algumas oportunidades, né? Que fosse a questão de falar sobre futebol em televisão. Fiz a Copa do Mundo, estou fazendo a Eurocopa América. E lógico que hoje tem que ter um processo sólido aí para eu continuar, porque eu tenho uma mentalidade muito do que eu aprendi lá fora também, né? Pois é. Juntamente, por ser brasileiro, com uma conduta de lá fora, com uma conduta de organização, de processo, respeitar os processos. E eu fiz isso em alguns clubes que eu trabalhei, e a maior referência que eu tenho é a Inter de Limeira, que eu peguei como treinador do clube... É... O primeiro ano que subiu da Série A2 para a Série A1 do Campeonato Paulista. Nós fizemos uma baita campanha, eu montei o time, conseguimos arrumar uma estrutura do clube, e hoje a Inter de Limeira está indo para o sexto ano consecutivo direto na Série A1 do Campeonato Paulista. E algumas participações classificando para a fase de mata-mata ali dentro do campeonato. Sim. Então, são processos que eu gosto, né? E eu, assim, eu me sinto capacitado, preparado, tranquilamente hoje para assumir esse cargo. Mas desde que seja, eu consiga ter um processo justamente porque eu tenho... Hoje eu me sinto preparado para isso. É, então, e é interessante porque, por exemplo, você é um cara, você sempre foi um cara cerebral dentro de campo, né, cara? Você sempre foi um cara que organizou, que enxergou o jogo de uma maneira diferente. Não, ator você tem tantas passagens pela seleção, ninguém tem tantas passagens pela seleção, ainda mais nas... nos anos em que você jogou, que eram seleções, assim, muito disputadas, concorrência absurda. Você tem Copa do Mundo e tudo mais, então, assim, você enxerga o jogo de uma maneira diferente. A mesma forma que eu vejo, assim, por exemplo, aqui no... Trazendo para o nosso exemplo aqui de Rio, de Janeiro, Flamengo, o Felipe Luiz, né, cara? Apesar de ser lateral esquerdo, assim, ele também tinha uma visão ampla do jogo. E a gente vê também muita discussão hoje em dia no futebol brasileiro dos técnicos estrangeiros, né? Ah, porque o Jorge Jesus passou aqui, fez o que fez, o Abel está lá até hoje no Palmeiras fazendo um grande trabalho e tudo mais. E eu acho, assim, aí é a minha opinião, que a gente não tem uma renovação de técnicos brasileiros. Há muito tempo a gente não... Há muito tempo não surge um grande técnico brasileiro jovem, entendeu? Com um trabalho sólido para seguir. E com essa... não existe essa palavra, mas, sei lá, uma estrangeirização dos técnicos do futebol brasileiro, eu não sei se a gente vai ter, né, cara? Eu penso que dá para formar treinador também. Por exemplo, o Palmeiras, ele podia ter um cara que, consequentemente, um dia que o Abel fosse embora, ele poderia assumir o clube. Sim. Ele estaria ali aprendendo e, consequentemente, assim, qualquer clube. eu vejo isso que se poderia também fazer um trabalho de formação, né, para os treinadores. Só que, assim, nem todo treinador aceita ter alguém também dentro do clube, porque... Isso. A insegurança é muito grande, que o cara... As situações que acontecem, o cara já se relaciona direto àquele cara, pô, está querendo fazer alguma coisa para tomar o lugar do cara. É. Entendeu? Então, muitas das situações, eu, particularmente, fui usado para essas coisas já também, no Santos, né? Que sentido. Nesse sentido. Seu auxiliar da casa e manda um treinador embora e coloca na minha conta, entendeu? Entendi. Entendeu? Então, tanto é que essas são situações desagradáveis, tipo assim, desagradável por quê? Porque a minha construção de treinador, ela seria longo prazo. Sim. Né? Longo prazo mesmo. Cinco, seis anos. Porque eu acho que isso é viável. E, consequentemente, eu estaria ajudando a reconstruir o clube e depois de certo tempo, cinco, seis anos, você feito toda a sua base e tal, consequentemente, você já conseguiria conseguir seguir o trabalho. Uhum. Né? Mas, assim, por exemplo, então, os estrangeiros, eles não são o melhor ou o pior. É que eles têm uma consciência mais organizada, né? Sim. A questão de... Europa sempre foi assim. Sim. Né? Então, de organização de treino, o modelo, tal, tal. Então, os caras têm cinco auxiliares, entendeu? Então, são coisas que é uma comissão grande, boa, que ajuda muito. Por exemplo, eu tô falando, eu quero uma oportunidade dessa pra eu trabalhar com jogador de qualidade, com grupo bom. Por exemplo, então, assim, eu trabalhei, eu tive, eu captar patrocínio, eu que tive que ajudar a arrumar tinta pra pintar o estádio, eu que tive que ligar pros jogadores, pô, quer vir? Então, o dinheiro é esse, só tem esse. E aí, coloco, conecta junto com o Henrico, que foi um diretor meu lá, o executivo seu, que tava comigo, que me ajudou demais, hoje tá no Figueirense, trabalhou no Cruzeiro agora, na SAF com o Ronaldo. Foi meu parceiro, assim, o cara que me ajudava. Então, assim, é o que eu tô te falando, também é só uma questão de oportunidades, né? Às vezes, não abrem a porta, né? Então, é, isso que você falou, cara, eu acho que o futebol brasileiro inteiro tem, cara, qualquer área, que é a área do cara que tá achando que você tá ali querendo tomar o lugar dele. Isso aconteceu comigo mesmo, eu não sendo técnico nem nada, fazendo só um bom trabalho com alguns jogadores e tendo as portas fechadas em clube. eu vou te falar, eu já não vou revelar o clube, mas eu já fui em clube que eu cheguei, os caras não deixaram eu entrar pra ver o treino, pô. É mesmo? É. Cara, grande, obviamente, né? Não vem ao caso. Que sinistro, cara. Porque aí eu vejo de tudo, assim, eu, cara, deixa eu falar pra você, eu vejo, eu moro em Valinhos hoje, eu tô ali em Campinas, aí tem quatro times ali perto, eu vejo o jogo toda semana. Sim. Eu vou no estádio com a minha filha, sabe? Mas é que, assim, é uma insegurança, né, devido a algumas situações também que acontecem mesmo, né? mas, assim, é aquilo que eu falei, eu gosto, eu confesso pra você que, que hoje eu, hoje eu quero continuar, mas também não, vou pros estádios, ver os jogos, faço o meu trabalho, assim, uma coisa que eu prezo demais pela minha integridade, minha ética também. Pois é. Não negocio isso com ninguém, e também não preciso ficar provando pra nada pra ninguém. Não, aquilo que eu não faço, não tem como... Você não tem canal no YouTube não, né? Eu criei um agora. Criou? Criei, eu devo iniciar aí algum... É bom, cara. É bom, a gente anuncia... É bom, dá muito trabalho, é o mais um trabalho, né? É mais um trabalho, mas é bom, cara, sabe por quê? O YouTube te dá uma liberdade hoje que praticamente, ainda mais você que é um cara conhecido, famoso, enfim, tem voz, sabe falar, o YouTube te dá uma liberdade, né, cara, de trabalhar de casa, enfim, ou de onde você estiver, nem de casa. O que eu não faço é ficar em casa, né? Então, pois é, por isso que eu falei, deixa eu empurrar o microfone um pouquinho pra você, mas a gente anuncia aqui um curso, que é o curso do Peter Jordan, que é o YouTube sem aparecer, pra galera que tá começando agora no YouTube, e esse cara, ele tem vários canais, só um dos canais dele tem 13 milhões, mais de 13 milhões de inscritos, e é um cara que fala de nerdice, essas coisas aqui que você tá vendo que eu gosto pra caramba, ele fala e tudo mais, então ele tem vários outros canais, mas ele ensina como crescer na internet, como ganhar dinheiro no YouTube, obviamente, não é um curso de mentira, de, ah, você vai ficar rico se fizer o curso, não é assim que funciona, mas, se você trabalhar direitinho, dá pra ganhar um dinheiro legal, dá pra ficar rico também. você também tem que falar só o terceiro link, que é o Mercado Livre, camisa do Flamengo, quanto? 155, ah, você tá aqui pelo Santos, também tem camisa do Santos oficial, nesse link do Mercado Livre, você compra qualquer produto, na verdade, né, e também, obviamente, não tem nenhuma caixa pra vocês, mas, tudo que vocês compram através desse link, vocês dão uma força aqui pra gente, no podcast. que é isso.